Olá meus amigos, estamos aí com o nosso programa mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência de estarmos sempre juntos aqui na telinha da nossa TV interior. Portanto, estamos aí firmes e fortes. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos então às informações. Aliás, esses meses aí de São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Fecha Junina para tudo quanto é lado e a gente aqui fazendo o nosso papel que é informar e levar para você. É tão bacana, né? Eu lembro da época aí quando eu estudava aí moleca, na época de moleque, né? Eu ia para a escola, né? Para dançar uma festa junina lá e tal, eu queria dançar aquela mais bonita, né? É, essa é a coisa que eu falo, tia, eu só vou dançar se tiver uma preta bonita, um negócio assim. Então é assim que funciona as festas juninas aqui na nossa região. Os colégios todos empolgados, as criançadas empolgadas e é isso aí. Muita festa em nossa região e com isso a gente foi visitar um dos parceiros aqui da nossa TV interior, que é o Colégio Seduc, da nossa querida amiga Fernanda. Lá estão os alunos, os professores e todo mundo foi lá conferindo o Espaço Goelho, que foi uma festa sensacional. Vamos ir! Vamos conferir! Goelho, que é o Sanfoneiro, lá dos Carpondós. Vem de pé de serra pra tocar forró. Sente o teu cheiro, cheiro sedutor. Prova o teu beijo, beijo matador. Goelho, foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, 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 que nessa noite tão linda seria meu amor, amor. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, 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 que nessa noite tão linda seria meu amor, amor. Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um zanfoneiro lá dos carpondós Vem de pé de serra pra tocar borrão Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Segura e banhando no secado É mastruz com leite Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um zanfoneiro lá dos carpondós Vem de pé de serra pra tocar borrão Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor Explode coração Estamos aqui com a Fernanda Torres Ela que é diretora do Colégio Seduc E parceira da nossa TV interior E a gente veio aqui para registrar esse momento bonito Esse momento bacana Família, criançada, tudo junto Tudo bem organizado Estacionamento, baieiro Tudo que se pede para fazer uma festa Para o conforto Não só de quem tem os filhos no colégio Mas para todos que aqui estão participando, né, Fernanda? Eu tenho certeza que é gratificante para você ver nas coisas Os companheiros do colégio Todo mundo trabalhando E uma coisa bacana, né, Fernanda? É muito bom essa finalização Que a hora que a festa acontece É a finalização do nosso trabalho E isso devido ao pessoal do Espaço Grim Que cedeu o espaço para a gente A toda a equipe da escola Aos professores e funcionários Que abraçam a ideia A nossa ideia Dessa festa tradicional Que é a festa junina Aos pais e aos alunos Assim, é um momento muito gratificante Esse momento que acontece a festa Legal, você vê, por exemplo O colégio tem um amplo espaço lá também Mas aqui mais arejado Mais tranquilo, né? Para um evento Lá é colégio, aqui é parte de evento Exatamente Aqui é estrutura para evento Nossa é estrutura para escola Então aqui o espaço Ele foi preparado para esse Para grandes eventos E aí a gente não tem a improvisação Na escola teria improvisação Então aqui o espaço é maravilhoso Eu tenho muito que agradecer E isso tudo é para dar um conforto Aos nossos alunos Aos nossos pais Aos nossos convidados em geral Agora quem esteve presente aqui E viram, né? Tudo bem ensaiado As crianças Você vai acompanhar na TV interior Muita gente Isso é que é importante Porque as pessoas abraçaram O evento dessa festa junina Isso, abraçaram a nossa ideia E você pode ver que as crianças Estão muito felizes Isso é que é o mais importante Para a gente enquanto professor Enquanto escola É a felicidade das crianças Nesse dia de hoje Nessa festa tradicional Que a gente não pode deixar Que ela acabe Agora a festa tem toda a característica Da Copa do Mundo Eu estou aqui Vim também do jeito que tem que ser Para ficar bonito Todo mundo de camisinha do Brasil Em plena Copa Cai bem uma festa dessa Com certeza Nós abraçamos a ideia De uma turma Do sétimo ano Que deu a ideia De fazer Tudo sobre a Copa A comemoração As camisas Então nós abraçamos essa ideia E juntamos com a nossa festa junina Ok E o Seduc está aí, né? Graças a Deus Vem anos, sai anos Cada vez crescendo mais Com um bom número de alunos É claro Quando se fala assim E se vê É sinal que a escola Está em bom caminho Isso, com certeza E graças ao apoio dos pais Que acreditaram E acreditam no nosso trabalho Graças a eles Beleza Vamos correndo Eu sei que você não para Vai para um canto Para o outro Que a festa continua Um abraço Obrigado, Fernanda Eu que agradeço A TV Interior Por cobrir a nossa festa Estamos aí Vamos então acompanhar O que realmente Aqui no Espaço Grim Evento Do Colégio Seduc Está balançando o chapéu As camas Já estão chegando As damas do Seduc Olha como são faceiras Em seus lugares Senhoras e senhores Mas que dia de emoção Você vai ter casamento Com um bolo doce E um festão O bolo é uma delícia De chocolate Doce A leitura já está assada Mas comendo daqui a pouquinho Me desculpe, seu pai Mas eu acho que o senhor Não notou Os convidados Já estão esperando Até a noiva já chegou É verdade, minha gente Vamos parar de falar Já que os produtos Estão aqui Vamos começar com as horas É com muita satisfação Que nós viemos casar Zé Paçoca e Zé Paipoca O senhor é uma das belezuras Do lugar Você Se afastou O senhor honesto e honrado Está disposto a inventar a vida de casado? Sim Eu sei Zé Paipoca Você é bonita e pendada Está disposta a virar a senhora casada? Sim Então Os dois estão casados Que casar é uma beleza Que você esteja junto Na alegria e na tristeza Eu os decalho casados Daniel 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 Amigo Chama o fuleteiro Para nós comemorar No casório Zé mais Zé Aqui no Arraiá Viva Zé Passou aqui Zé faipoca Merece uma quadrinha Esse casamento Merece Então pessoal Vamos afastar Que a quadrilha vai começar Atenção pessoal Balance Olha a paquera Cavaleiros Mandando beijinhos Para sua dama Olha a fofoca Vamos dançar Minha gente Mais que dama Mais uma chufoqueira Para quem já for fofoca Volta para o lugar Balance Olha a rodinha De damas Damas Cumprimentando Os cavaleiros Muito bem Damas Nos seus lugares Eta quadrilha animada Vamos rodando Essa sangue aí Minha gente Vamos lá Balance Cavaleiros Cavaleiros Cumprimentando Suas damas Cavaleiros Em seu lugar E viva Zé paçoca E viva Zé faipoca E viva São João Minha gente Olha o tubo Vamos balançar Em seus lugares Cada qual no seu lugar Com muito respeito Vamos dançando Arraia Olha a roda E vamos para frente E vai para trás E vamos para frente E vai para trás Levantando as mãos Batendo palmas Olha a rodinha Pessoal Rodando para a direita Rodando para a esquerda Esquerda gente Esquerda Vamos para o lado Vamos lá Caminho da roça Pula 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 Fipaquinha E ali Olha uma cobra É mentira Mas olha para o céu Olha para o céu Olha a chuva Já passou Vamos lá O trem já vem chegando Vamos pegar o trem E o trem guiçou Então vamos dançar As marcha ré Mas consertou o trem Minha gente Vamos lá Caminho da roça Vamos lá Vamos lá E viva E viva Santo Antônio Viva Viva São João Viva Viva São Pedro E viva Zé Picoca Viva Zé Paçoca Em seus lugares!